Tá cortando o laço, tá fechando a copa, tá cortando o laço, tá cortando o laço Cata a mão de alguém no teu lado, segura a mão de crente ligado, vai Isso, segura a mão de crente ligado do teu lado, quer ver? Entra que eu vou desfazer, segura a mão, vai, segura a mão de crente ligado Segura na mão dele, cê vai pisando com os dois fãs, aí agora pisa Isso, 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 pisa com os dois fãs, quem tem um samba, passa um samba, olha lá com a história Pisa, 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 olha lá, vai começar aqui na frente, olha Pisa, 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 meu Deus te deu poder, autoridade na pente de crente Pra tu pisar na cabeça da serpente Chega, meu Deus te deu poder, autoridade na pente de crente Para pisa, é para pisa Pisa na terra, pisa na terra, pisa, 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 pisa Tira o nome deles, da fratilha aquela Desfaz, 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 desfaz esse trabalho dessa marcha Desfaz esse trabalho Olha aí, olha aí, olha aí Eu vou entregar o microfone agora, hein, cego Só o maior, só o maior, só o maior Só o maior Segura a mão desse crente e joga lá em cima, vai Ai, dois minutos Isso, vai, carrosse Joga lá em cima a mão dele, mas joga lá em cima dando glória, vai Isso Só o maior, ai, Deus, vai descer aqui dentro agora O homem da mão furada Tá passando por aqui Olha aí, pastor, eu Cica, 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 cica O homem da mão furada Tá passando por aqui Cica ele, cica, cica ele, cica ele, cica ele aí Olha aí Cica ele, eu vou na dente, eu vou na dente E desembota os vasos gentes Enche de azeite Enche de azeite Que coisa linda E enche de azeite Desembota, e desembota os vasos gentes Este dia, este dia, este dia Levante a mão em frente, liga, liga, liga Canta, amor, somaritano Pede, 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 pede Pra Jesus, agora liga, 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 liga Ai, pede, 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 pede Pra Jesus, agora liga, liga, liga Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir Jacó segurou o anjo e não deixou subir E o anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Ai, 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 Jacó me respondeu Me dá na minha bênção pra depois Me dá na minha bênção pra depois Subir Me dá na minha bênção pra depois Me dá na minha bênção pra depois Me dá na minha bênção pra depois Olha, me dá na minha bênção pra depois Subir Me dá na minha bênção pra depois Subir Olha, me dá na minha bênção Ele será agora Essa aqui eu quero ver, quem sabe Fica o sal maior O dom da profecia Ele está na minha bênção pra depois Ele está na minha bênção pra depois E quem será que Deus vai usar? O dom da profecia Ele está na minha bênção pra depois E quem será que Deus vai usar? E quem será? E quem será? E quem será? Não adianta se esconder Quem será? O anjo já achou você E Deus vai E será E quem pensou? E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde O jeito agora É Deus Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Recebe aqui hoje Tem resposta aqui hoje Hoje Jesus te visita hoje Aplaudida do glória